O Alfredo chega agora trazendo mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, só pra aproveitar o adendo aí do assunto sobre a invasão à escola, estamos aqui ao lado do colégio Afonso Pena, o João Ponce, perdão. Olha, ontem Ana, a direção do CI lá do bairro Vila Piloto procurou a segunda delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência por invasão e dano. Segundo a direção daquele CI, assim que os funcionários chegaram no CI pra poder fazer o trabalho de abertura e limpeza pra receber as crianças, perceberam que as portas do fundo, que dá acesso à área de serviço ali onde eles fazem a limpeza dos panos, dos produtos, eles perceberam que o portão agrade ali que separa a área de limpeza da área de convivência estava quebrado o cadeado. E uma das gavetas de um armário estava quebrado ali o cadeado. Ao verificar o que teria assumido, as funcionárias não encontrou, não sentiram falta de nenhum produto. Não houve violação das portas que dá acesso às televisões, a brinquedos, aos materiais mais importantes e das câmeras de segurança, a direção informou no boletim de ocorrência que não foi verificado a entrada desse marginal nas demais partes, apenas nessa área de serviço. Não conseguindo evoluir para a área interna, ele foi embora sem levar nada. E nesta área de serviço, as câmeras de segurança não têm cobertura, então não foi possível fazer identificação deste marginal. Agora, a polícia tenta fazer uma identificação com câmeras do bairro e casas em voltas para tentar identificar quem teria invadido aquele local naquele momento para tentar fazer os furtos de produtos. Mas fica já o alerta, se tentou entrar uma vez, não conseguiu, possivelmente esse marginal está se preparando para tentar retornar e levar aquilo que tanto deseja, televisores, computadores, entre outros. Assim como outros CIs, outros prédios públicos já foram invadidos para ser furtados esses materiais elétricos e serem revendidos em bocas de fumo. Bocas de fumo, como estão acontecendo com os cabos elétricos, aonde estão sendo levados para ser revendidos. E esse é o alerta agora para essas escolas, esses prédios públicos, postos de saúde, por conta da audácia desses marginais. Ana? Exatamente, Alfredo Neto. Inclusive, você falando até no CI da Vila Piloto, nas unidades escolares do município, enfim. A gente tem falado muito também de dano ao patrimônio público. Recentemente, eu fiz uma reportagem com o secretário de administração, Gilmar Taboni, até falando sobre essa situação, sobre esses atos de vandalismo nos prédios públicos, inclusive lá na Praça de Santo Antônio, que tem que ficar fechada com grade, as pessoas reclamando porque o portão fica fechado, as pessoas não têm acesso. O secretário me disse na oportunidade que compensa mais para o município fazer o reparo desse patrimônio, de todo o prejuízo que teve, do que manter um vigilante em cada local. Eu não sei até que ponto isso realmente, porque é muito ato de vandalismo, as escolas não contam mais com os vigilantes, as pessoas que cuidam as praças também. O secretário disse que compensa mais você arcar com os prejuízos dos danos materiais do que contratar um vigilante. Eu não sei até que ponto isso realmente é o certo. Mas, enfim, fica aí, porque as escolas sofrendo, as praças, muito ato de vandalismo, muito prejuízo, a pracinha da Igreja Santo Antônio, por exemplo, fechada, as pessoas não conseguem ter acesso à pracinha durante o dia, nem à noite, porque não tem um vigilante, não tem ninguém para cuidar, se deixa aberto tem um vandalismo. Situação difícil, hein, meu amigo? Complicada, hein? Infelizmente, Ana, e a gente vê que Três Lagoas, que é uma cidade, que teve um amp na arrecadação e, é claro, teve um aumento exponencial na população. Então, é imaginário a gente ter aquela ideia de que a cidade vai evoluir e vai crescer e vai levar também o crescimento intelectual das pessoas. E a gente vê que há décadas atrás, eu lembro quando era criança, que a arrecadação, a cidade não tinha esse tamanho todo e as escolas, os prédios públicos tinham os vigilantes, a maioria das empresas tinha ali, tinha aquele vigilante que ficava naquela guarita na interseção entre a Clodoaldo Garcia e a Felina Tumilha, aonde passava a ferrovia. Infelizmente, hoje a gente não vê isso. E a gente vê aqueles prédios públicos sendo danificados, pontos turísticos sendo depredados, como as fontes na Praça Senador Ramstept, a ponte na Lagoa Maior, que a gente não vê mais funcionando devido à depredação do pessoal que não tem amor próprio pelo bem público e acaba danificando. Se dando conta, eles sabem disso, sabem que esse prejuízo não vai ser feito para o Estado, é da população que perde na beleza e também perde no valor, porque aqueles produtos foram pagos com dinheiro público, dinheiro de imposto. E aí a manutenção, a retomada do serviço, a recolocação de produtos vai custar dinheiro, que é comprar produto, abrir licitação, às vezes a licitação, processo para manutenção, é mais caro do que o próprio produto. E aí é mais dinheiro público investido para poder manter, para poder recolocar aquilo que uma pessoa simplesmente surrupiou ou destruiu para se fazer um ego pessoal. Ana? Exatamente, Alfredo Neto. Enfim, a gente segue acompanhando e alertando a população aqui desses problemas de segurança pública. 7h13, Alfredo Neto, mas nós tivemos mais um caso aí lamentável de uma criança. Conta esse caso para a gente, Alfredo Neto. Ana, infelizmente aquele caso que nos causa repulsa, mas a gente precisa contar para alertar pais e mães, tutores que estão aí sobre a tutela de crianças para ficar alerta. Ontem, Ana, por volta das 11h, uma mulher procurou a delegacia de polícia civil, principalmente a especializada Adan, a delegacia de atendimento à mulher, onde ela relatou que durante o final de semana, da madrugada de sábado para domingo, ela teria acordado e sentido falta do esposo na cama e ido até o quarto da filha, onde estava escutando um barulho estranho. Lá, ela teria presenciado o companheiro de 35 anos abusando sexualmente da filha. O homem teria fugido, já que no boletim de ocorrência ela não relata a chamada à polícia militar, mas ela relatou que após ter flagrado o companheiro mantendo relação sexual com a filha, ela procurou a delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e orientada a procurar a especializada Adan, a delegacia de atendimento à mulher. Criança é essa vítima desse estupro, dessa covardia, uma criança de nove anos, apenas nove anos, foi molestada, abusada sexualmente pelo padrasto de 35 anos, um homem barbado que acabou colocando a criança que buscava no companheiro da mãe um protetor, um homem que se colocasse no lugar de pai, sendo aí o pior inimigo, o algoz do seu sonho, porque esse trauma vai ser difícil de retirar da criança. Agora, a gente aguarda a conclusão desse inquérito, inquérito isso, que está sendo investigado pela Adan, está em segredo de justiça, para que a gente tenha informações do ocorrido. Se o rapaz foi convidado para poder prestar depoimento, se ele foi preso, se exige a materialidade, o que aconteceu e qual é o decorrer dessa investigação, Ana? Lamentável, né, Alfredo Neto? Alfredo, mas a gente fala agora de mais um caso de violência doméstica, desta vez, o filho agredindo a mãe, Alfredo, é isso mesmo? Infelizmente, Ana. Ontem, por volta das 16 horas, a polícia militar foi chamada lá no posto de saúde do bairro Parque São Carlos, onde, do lado de fora, um homem estaria sendo agredido por alguns homens. Ao chegar no local, a polícia militar se deu de cara com um homem ensanguentado, sendo atendido pelo médico da unidade e, ao ser questionado o que teria ocorrido, o mesmo diz que teria apanhado de alguns familiares, cunhado, irmãos, por conta de uma discussão que teve com eles e com a mãe. Já o irmão, o cunhado e a irmã dizem que não. O homem teria apanhado porque ele teria agredido covardemente a própria mãe e deixado a mãe em casa lesionada, com o rosto machucado, com lesões na perna, bastante machucada, sendo necessário a remoção dela da residência no bairro São João até a UPA de viatura por conta das lesões. O homem diz que teria discutido porque, segundo ele, ele não pode ficar dois ou três dias parado que todo mundo o chama de vagabundo. Já os familiares dizem que não. O rapaz dá bastante trabalho, um homem de 26 anos, diz que realiza alguns furtos, é envolvido com drogas e devido a esse consumo do entorpecente chega em casa quebrando tudo e que teria chegado alterado na residência, agredido a mãe a socos e chutes e pauladas e depois fugido para não ser agredido, mas teria sido seguido e levado um couro na frente do posto de saúde. Depois de preso, o homem foi levado para a UPA, o homem de 26 anos foi levado para lá porque ele teve um trauma na face. A mãe dele também foi levada para a UPA pelos policiais militares, onde ela passou por exames pédicos, observação, ficou até a metade da noite e, posteriormente, mãe, que é a vítima, e filho, o autor, foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi registrado o boletim de ocorrência por lesão corporal, violência doméstica, ameaça, danos, entre outros. Ana. Obrigada.